Mais repertório, música pra galera Oferecimento Vídeo Joga na pressão e vem Pau Vídeo É assim ó É do movimento que elas gostam Pega de frente, pega de costa E Jave Maria, ela joga o rabo Então é do movimento que elas gostam Pega de frente, pega de costa E Jave Maria, ela já quer confusão Vai, 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 vai E ela joga o rabo então Joga, 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 joga E ela já quer confusão Joga, joga, vai, joga, joga Vai, 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 vai Joga o rabo então Joga, joga, vem Olha o piseiro do VM ali Vai, 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 vai E ela já quer confusão Vai, meu filho Para o Thiago É do movimento que elas gostam Pega de frente, pega de costa E Jave Maria, ela joga o rabo É do movimento que elas gostam Pega de frente, vai Vai, vai, vai É do movimento que elas gostam Pega de frente, pega de costa E Jave Maria, ela joga o rabo Joga, 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 joga Joga o rabo então Joga, joga, vai Joga, joga, vai E ela já quer confusão Joga, joga, joga Joga o rabo então E SP, evento Vem, vem, vem Na pegada do VM, vem Mais uma Tá vazio, sem razão Parabéns pelo estouro, meu irmão Tamo junto Chama, fofinho É assim, ó Vai, vai da peça do V Tá achando que eu sou chiclete Você me usa e depois esquece Assim, ó Tu não me merece Mas o jogo virou Tu é ver a situação Quem mandou escolher a pá e o paedão Eu tô chegando, prepara seu coração Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vem, vem Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai observar, vai ligar, vai ligar Cê vai beber, vai ligar Cê vai beber, vai ligar Tudo não me merece, mas o jogo virou Eu tô rendendo a situação, é manda escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra falar semana ação Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Quem vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar É só ver, vai ligar Eita, rapaz, segura um pouquinho com mim Repertório novo pra galera Mas o sucesso não saiu É tal que você acha que nem um lance proibir Sem ninguém saber morar Só não vai se apaixonar, eu sou comprometido Se você gostar, eu vou correr perigo É tal que você acha que nem um lance proibir Não dá ver, sem ninguém saber morar Foda com mim Só não vai se apaixonar, eu sou comprometido Se você gostar, eu vou correr perigo Eu vou te dar prazer, vou te botar Você vai gerber, sei que vai Eu vou te dar prazer Vou te botar, você vai gemer, sei que vai Eu vou te dar prazer Vou te botar, você vai gemer, sei que vai Vou te dar prazer, vou te botar Você vai gemer, sei que vai Vem, vem, vem É diferente Vai É tal que você acha, nenhum lance proibido Olha aqui, sem ninguém saber, para fuder com mim Só não vai se apaixonar, sou comprometido Se você gostar, eu vou correr perigo É tal que você acha, nenhum lance proibido Sem ninguém saber, para fuder com mim Só não vai se apaixonar, sou comprometido Se você gostar, eu vou correr perigo Eu vou te dar prazer Vou te botar, você vai gemer, sei que vai Eu vou te dar prazer Vou te botar, você vai gemer, sei que vai Eu vou te dar prazer Vou te botar, você vai gemer Eu vou te dar prazer Vou te botar, você vai gemer Só não quiser, vai Keep, 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 vai É diferente Eita rapaz Olha o sucesso da Jogia Mais um que dá história pro Brasil Mais de três bilhões fazem assim Vem, 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 vem Cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Vindo até o chão e a galera animada Já avisei de longe, ela rebola no rodão Sai pra lá menina, deixa de provocação Cheguei no piseiro, encontrei E ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de longe, ela vai Sai pra lá menina, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só nem quase pra mim Eu tô descendo sim, tô revolando sim É a N, a fé e a melodi Eu não vou parar Quero atenção, tô revolando sim, tô revolando sim Cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Vindo até o chão e a galera animada Já avisei de longe, ela rebola no rodão Sai pra lá menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, encontrei Cheguei no piseiro, encontrei Já avisei de longe, ela rebola no rodão Sai pra lá menina, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só nem quase pra mim Eu tô descendo sim, tô revolando sim Eita rapaz É a N, a fé e a melodi Eu não vou parar Aqui o Zé me deu, aqui o Zé me deu Eu não vou passar o povo de mim A DJ que vem em mim Eu tô gostando de me amar Chama! Vai, vai, bora aí, Zavão Para o parceiro Juninho Que a minha maneira estoura Chama, chama! Vem, 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 vem